Música Inaugura hoje aqui em Rio Preto um spa capilar, que é a Cayena Clínica. Primeiro eu quero saber assim, doutora, por que esse nome? Cayena, na verdade é um tipo de pimenta rara. E como eu sou angélica pimenta... Ah, pra combinar com o nome. Isso, pra combinar com o nome. E essa clínica, ela é toda especializada, né? Você é tricologista, você é especialista em cabelo? Isso mesmo, o tricologista é o médico que cuida de tudo que envolve cabelo. Então todos os tipos de alteração que a gente possa ter no couro cabeludo, desde dor, coceira, doenças, até queda capilar calvície, mas também pra melhora da qualidade do fio. Pra, por exemplo, hoje me perguntaram, ah, mas você faz luzes no cabelo, né? É, você pita o cabelo. Sim, mas eu preparo meu cabelo antes, faço a química e depois eu restauro ele depois. Então tudo que envolve cabelo é aqui. A gente costuma associar terapia capilar com uma coisa de vaidade, e não é, né? Também é, também é, porque a gente consegue, assim, eu tenho vários pacientes que eu consegui devolver massa, brilho pro cabelo, um crescimento mais rápido, mas também tem a parte de diagnóstico e tratamento. Então tudo aquilo que envolve cabelo, o cabelo tá bonito, não tá, eu quero cabelo mais saudável, eu quero que ele cresça mais, eu quero que ele fique mais encorpado. Então tudo que envolve cabelo a gente consegue... Tem a ver com saúde, né? Isso, tem a ver com saúde, isso mesmo. E normalmente as coisas do cabelo são doenças genéticas ou não? Nem sempre. Nem sempre. Então a gente faz um tipo de exame aqui, pra vocês terem a ideia, que chama o exame epigenético do cabelo, que envolve tudo aquilo que a gente faz e come, altera também, ou seja, é isso, é um exame que a gente faz, manda pra Alemanha e ele vem quase 40 páginas de escrito, o que você tem que comer mais, o que você tem que comer menos, se você tem que dormir mais, se você tem que tomar melatonina, se você tem que ficar mais longe de computador. Então a minha ideia pra São José do Rio Preto era trazer uma coisa realmente inovadora, tanto em diagnóstico e tratamento mais personalizado. Bom, chega aqui, você faz esse diagnóstico, você observa e faz, então, e descreve um tratamento personalizado pra cada caso. Exatamente, é diferente de salão. Aqui eu uso produtos manipulados, dermatologicamente testados, então eu testei mais de 3 mil tipos de cremes diferentes, então cada tipo de cabelo, pra cada tipo de alteração, existe um tipo de tratamento diferente, então ele é bem mais assertivo e personalizado. No caso da mulher, né, por exemplo, na minha família as mulheres costumam ficar com pouco cabelo, com passar de idade. Quando que a gente deve começar a procurar o profissional? Antes de começar a cair ou quando vê que tá caindo? Então, assim, eu falo que não existe idade pra gente começar a cuidar, porque sempre vai ficar pior, certo? Mas eu tenho pacientes de 9 anos de idade e tenho pacientes de 70 anos de idade. Sempre há uma melhora. Então, eu digo assim, o cabelo começou. Se você tá vendo que ele tá caindo mais do que normalmente cai, ou se o rabinho do cavalo tá ficando menorzinho, isso, já é um indício de que a gente precisa de um tricologista. E aí o tratamento, ele é longo, ele é pra sempre? Geralmente, o tratamento mais intenso dura uns 6 meses. A gente consegue uma repilação bacana, uma melhora da qualidade do fio muito bacana, e depois pode-se fazer apenas pequenas manutenções. Isso se o tratamento for genético. Agora, se for uma coisa pontual, resolveu, tá excelente. A gente tem aqui um aparelho em que a gente tira um pouquinho do cabelo e faz um rastramento do couro cabeludo. Esses exames são mandados pra Alemanha, e lá tem uma equipe de tricologistas que fazem uma avaliação, após a nossa avaliação, eles fazem uma reavaliação, e ele traz como se fosse um diagnóstico bem específico. Então, a gente consegue ver a quantidade de cabelos por centímetro quadrado, o quanto que tá crescendo, o quanto tá diminuindo, a espessura dos fios. A gente consegue avaliar se tem inflamação ou não, quanto o cabelo tá caindo, quanto o cabelo tá nascendo, se tá nascendo doente, se tá nascendo normal. Então, é bem específico mesmo. Bom, tem que vir fazer uma consulta, né? É. Eu já fiz a minha aqui, você viu, né? Indiretamente. Doutora, obrigada, e muito sucesso em Rio Preto. Obrigada, eu que agradeço.